Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje, vamos fazer um macarrão integral no forno? Gente, pensa numa delícia, olha só, esse macarrão, olha macarrão integral de forno, gente, ficou assim maravilhoso, olha isso Vamos para a receita do nosso macarrão integral de forno? Ele é fácil, ele é rápido e é uma delícia, pensa numa delícia Vamos para o nosso macarrão de forno? Olha, aqui eu estou cozinhando macarrão integral, pode ser qualquer macarrão, tá? Macarrão parafuso integral, mas pode ser macarrão parafuso sem ser integral Tá bom? Tá quase cozido já, não estou deixando cozinhar muito O que a gente vai usar para esse super macarrão no forno? Vamos usar 4 ovos inteiros, azeitona, vou usar uma seleta de legumes, vou usar 100 gramas de queijo parmesão Vou usar esses dois aqui, olha, tem 300 gramas de queijo mussarela, 300 de mussarela e 100 de parmesão E mais uma caixinha de creme de leite, que eu vou pegar ali Olha, eu vou dar uma batida nesse ovo aqui, 4 ovos grandes que eu estou usando Eu estou usando um pacote de macarrão integral, 500 gramas Vamos bater esse ovo aqui Vamos acrescentar a seleta de legumes O queijo, esse queijo picadinho aqui, ó, parmesão A azeitona Olha, vai ser um super macarrão No forno, hein? Ó Vamos acrescentar a caixinha de creme de leite Olha que creme de leite bom esse aqui, ó Tá vendo que maravilha? Eu adoro esse creme de leite Ele é muito firme Eu gosto muito desse creme de leite Vou pegar esse orégano Vou desligar meu macarrão que ele já está pronto Não cozinhei muito, porque ele vai terminar de cozinhar nesse molho aqui, ó Eu cozinhei ele com fio de óleo e um pouquinho de sal Não vou colocar mais sal aqui Porque o queijo já tem sal, né Mas o sal, gente, é a gosto Essa mistura aqui, ó Eu vou escorrer o macarrão Vou misturar no macarrão essa mistura aqui Já eu volto Ó Já escorri todo o macarrão Tirei toda a água e voltei para a panela Porque não vai caber aqui, ó Se eu for colocar aqui Então vou colocar essa mistura aqui dentro Agora eu vou misturar tudo isso aqui E vamos colocar isso aqui na forma Ó Vamos levar para gratinar no forno E ele vai dar uma terminada de cozinhar aqui nesse creme aqui, hein Deixa eu pegar o refratário ali Ó, o meu refratário eu untei com margarina E polvilhei farinha de rosca Agora vamos jogar essa mistura aqui dentro Ó, o queijinho já está derretendo, ó Mais umas azeitonas aqui, né Vamos aproveitar tudo Não vamos perder nada Agora eu vou polvilhar Essas muçarelas aqui, ó Tá vendo? E o parmesão Vamos levar para o forno por uns 20 a 25 minutos Tá bom? E tá pronto o nosso almoço Essa maravilha de macarrão aqui Que fica delicioso Forno 190, hein Pré-aquecido já Por uns 20 a 25 minutos Olha, já deixei 25 minutos no forno Agora eu vou pegar para vocês verem A delícia Olha isso, ó Olha que delícia Nosso macarrão integral De forno Olha só que delícia, gente Olha isso Ó A delícia Pode ser feito com qualquer outro macarrão, tá? Parafuso sem ser integral Olha só Ó Fica maravilhoso Faça que vocês vão amar Olha só Tá vendo que delícia? Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado Essa foi a nossa receita de hoje Se você viu a receita e não for inscrito Se inscreva no canal Dê um joinha Compartilhe o vídeo Não esqueça de ativar o sininho Para receber notificação dos novos vídeos, tá bom? Olha a delícia Essa foi a nossa receita de hoje Nosso macarrão integral no forno Cremoso Delicioso Muito obrigado 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 Obrigado